Mani vaqueiro, atualizei de novo viu Chego na minha cama com uma rada e bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Vê que botada louca, essa botada é diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Essa botada é diferente Mani vaqueiro Alô meu cumpadre, darei lá o rindo Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixone Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, bicho Tô entendendo nada, essa novinha sentou Ainda ficou apaixonada, ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente E botei atrás e na frente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha diferente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Maninho Vaqueiro